Bom dia, boa tarde, boa noite meus irmãos. Aqui é a Alisson Tonassi mais uma vez para colocar reflexões. A gente sempre fala sobre mediunidade, os médios iniciantes, tem muitas dúvidas para saber se são eles mesmo ou se é a entidade que está falando. E nesse processo de experiência que a gente vai absorvendo, eu fico pensando, muitas vezes a espiritualidade nos dá prova frequente da presença deles. O que acontece? Muitas das vezes a gente vai no terreiro, eu que vim do espiritismo também, vou citar um caos dessa questão da mediunidade. Eu tinha saído desse terreiro, desse centro espírita que eu frequentei muitos anos, como eu fazia faculdade, saí porque eu terminei a faculdade. Depois eu vim a saber que o centro tinha terminado, já contei a história aqui. Aí passei um tempo sem frequentar nenhum centro espírita. E até um dia que eu senti necessidade de retornar ao estudo, a essas questões da espiritualidade. Mas dentro do espiritismo você pode fazer muita coisa. O que eu queria naquele momento era assistir uma palestra, ficar lá quietinho no meu canto e sentir a percepção, a harmonia da energia espiritual, de estar presente dentro do centro espírita, trabalhando simplesmente de maneira mental. Não queria nenhuma conexão com espiritualidade nenhuma. E fiquei, acredito que foi um ano, um ano e meio, nessa brincadeira. Entrei no centro, fiquei lá assistindo minhas palestras, senti vontade de começar o estudo, porque apesar de ter já estudado o livro dos espíritos e o livro dos médios, a gente sempre aprende mais alguma coisa quando reler, quando estuda em conjunto. E sempre nos centros espíritas existem as aulas que são referentes ao estudo do livro dos médios, o livro dos espíritos, o evangelho segundo espiritismo. Tá, comecei. Aí não tinha vontade nenhuma, nenhuma de ter manifestação mediúnica. Até que um dia, a presidente do centro, estava lá fazendo uma palestra. E começa um ser espiritual, que eu costumo, eu sou um cara muito resistente às ordens espirituais. Eu sou meio teimoso. E aí, eu sinto assim um espírito do meu lado e falo assim, vai lá falar com ela. O pai dela, isso, 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 sobre o pai dela. O pai dela era que tinha doado o terreno para o centro. E eu pensando assim, isso é coisa da minha cabeça. E eu não vou lá falar, porque eu ainda vou passar vergonha. Tá, aí veio assim, se você não for, eu vou ficar aqui o tempo todo te atormentando até você falar. Gente, e era um incômodo que começou a dar. Aqueles incômodos que eu não... Sabe quando a pessoa fica na cadeira, se mexendo? É, era o que estava acontecendo comigo. Eles me irritavam a ponto de eu sentir coisas no meu corpo. Tem uma hora que eu tive que levantar e ir lá falar com ela. Fui lá falar. Falei, x, y... Tá, era coisa do pai dela mesmo. E tudo bem. Essas questões aí, foi falado, dei a coisa. Mas, a gente tem uma visão muito pequena. O que é que a espiritualidade queria fazer com aquilo? Não era dar a mensagem do pai dela. A mensagem do pai dela poderia ser dada direta para a mente, para ela, porque ela é médium. Existiam outros médiums no centro, para poder passar essa informação para ela. Por que que tinha que ser comigo? Porque eles já tinham planos para comigo. Eles pegaram, me fizeram ir lá falar com ela. Ela verificou que eu tinha mediunidade e sabia que minha mediunidade estava treinada. Até um dia que ela chegou e falou assim, você não quer entrar aqui para... Você já fez o curso do livro dos espíritos. Você já está fazendo o curso aí do livro dos médicos. Você não quer dar passe aqui, não? Falei, não, não quero não. Eu queria ficar mais assistindo as palestras mesmo. Eu tenho muito trabalho. Eu já tiro o meu tempinho aqui. Para mim, seria um descanso vir para cá. Ela insistiu, insistiu. Tá bom, vou lá dar passe. Dei passe, comecei a dar passe. Aí, no passe, senti as percepções das pessoas. E aí, falava com ela, olha, está acontecendo isso. Poxa, essa aqui precisava ser encaminhada para tal coisa. Aí, ela falou assim, poxa, a gente tem aqui um passe de cura. Você não quer participar, não? Você tem essas percepções? Falei, tá bom. Tá bom, já estava dando passe mesmo. Qual a diferença de um passe ali e um passe aqui, né? Aí, lá no passe de cura. Aí, tinha... Começou a manifestar x ou y coisas para as pessoas do passe de cura. Começava... Eu tenho percepção de visão de algumas áreas que estão alteradas no corpo físico e no corpo espiritual da pessoa. Que eles me mostram. Aí, dali, fala, olha, a gente está querendo... Está fazendo uma desobsessão. Quer participar? Aí, pronto. A esculhambação já estava toda pronta. Eu que só queria assistir. Assistir uma reunião. A espiritualidade vai fazendo as coisas meio que orientando o caminho. Mesmo eu não querendo, as coisas foram se chegando naquele caminho. E aí, a gente vê pessoas ansiosas para poder participar disso ou daquilo. E comigo foi ao contrário. Eu meio que fui empurrado nesse momento. Depois que eu saí, esse centro depois me botou para fora. Fiquei mais um tempo sem... Só participando de minhas reuniões filosóficas que eu gosto bastante. Estudando e tal. Aí, passou um tempo. Um ano e pouco, dois. Exu Caveira aparece lá e fala assim... Pô, cara, está na hora de trabalhar. Mas eu estava sem centro. Só fazia palestras. Quando que eu iria imaginar que eu ia desembocar num centro de Umbanda? E aí, um belo dia, por questões de saúde da minha filha, fui procurar a minha mãe pequena. Eu chamo mãe pequena hoje, mas naquele momento ela era só uma parente. A irmã dela é madrinha da minha irmã. Entendeu? Então, a minha tia, que eu chamo de tia, que me conhece desde pequeno. Mas a gente só ia no centro de terreiro que ela frequentava. Quando eu estava antes de fazer faculdade. Então... E depois eu fui procurar. Eu sei que ela trabalha com uma preta velha maravilhosa. Entidades que trabalham muito bem. Poxa, e a minha filha passando por problema de saúde. Aí eu fui falar com ela. Poxa, você não quer ir lá em casa, não? Tem alterações espirituais dentro da minha casa e tal. Ela falou. Poxa, olha. Quando eu estava trabalhando sozinha, eu até podia ir. Mas agora eu tenho 70 anos. Eu faço parte de um terreiro. Não dá pra ir lá na tua casa sem autorização do meu terreiro. Dá pra você dar um pulinho lá? Porque se houver necessidade, eles me autorizarem, a gente vai. Aí eu fui com a minha esposa. De lá nunca mais saí. Ou seja... E o problema da minha filha foi resolvido. Então, quer dizer, a espiritualidade vai nos encaminhando. Não adianta a gente ficar com ansiedade, cheio de ansiedade realmente, querer ultrapassar as etapas da nossa vida, não. A gente tem que ter o caminho, observar o que a vida nos dá de simbologia. Vamos ter um pouco de paciência aqui para quem está iniciando, meus irmãos. Porque a espiritualidade, ela mostra o caminho. Ela mostra o que você precisa fazer. No meu caso, que eu fui mais resistente, a espiritualidade foi um pouco mais incisiva em relação às minhas coisas. E às vezes você fica nessa ansiedade de querer, querer, querer. Às vezes você deixa de escutar o símbolo que a espiritualidade tenta te mostrar. Vamos ter fé, vamos ter um pouco de paciência. Observa o que a vida tende a te mostrar. Eles vão ser insistentes quando você precisa ir por um caminho. Quando você não precisa, eles ainda vão tentar te mostrar. Não vai por aqui, não. E muitas vezes a gente deixa de observar essas coisas. Vamos ficar atentos ao que a espiritualidade tenta nos dizer. Axé, meus irmãos.